E aqui é o segundo. O que, irmão? Vinte céu. Chovendo aqui é o segundo já. O segundo hoje? Não, o segundo do... O que não aconteceu? Não, eu acho que tem mais do que isso. Ah, tá. Se eu for lá no canal lá, você vai ver um pouco. Ah, porque você pode fazer pra cima. Hã? Você pode fazer pra cima. Desde 2010. Ah. Choveu até bom. Ed chegou lá no burá, mãe? Ed? Chegou. Não, não, no burá não vai correr, não. Aqui tá, né? E como é que é que é que foi? Antes lá foi um pedágua. E aí aqui nada. Hoje aqui tudo vem e não pula nada. Contrado, né, irmão? Obrigado. 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 Obrigado.